Esse é o Capso e nós vamos falar da segunda fase da reforma tributária. É, meu amigo, você achou que já tinha piorado o suficiente com aquela reforma absurda que complica os impostos todos no Brasil e ainda aumenta a carga tributária brutalmente? Você achou que tinha parado por aí? Não, vai piorar ainda mais. Vai aumentar o imposto de renda, vai ter imposto sobre dividendos e imposto sobre patrimônio também. Vamos entender esse assunto aqui, que o Haddad não quer esperar não, quer aproveitar a boiada que está passando a porteira do Congresso Abril. Está passando a boiada, quem sabe não passe essa reforma também, né? Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, o Haddad falou que não vai aguardar o fim da reforma tributária no Senado para mandar a segunda fase, o que eles estão chamando de segunda fase. E por que eles estão chamando de segunda fase? Porque uma vez que passou a primeira fase, tem que passar a segunda fase agora, né? Pô, como assim, né? Mas não, isso aqui não é segunda fase da reforma tributária. É uma nova reforma. Eles querem reformar agora os tributos sobre renda e patrimônio, o que é bastante crítico, porque isso aqui sim é o que a esquerda quer muito, né? É lógico, a primeira fase, a reforma tributária dos impostos sobre consumo, sobre imposto IPVA e PTU e transmissão causa-mortes, né? Sobre imposto de soberança, já foi um absurdo, como eu expliquei para vocês. Não vou ficar repetindo aqui, já fiz vários vídeos explicando. Complicou muito mais os tributos. Não, não tem nada de simplificação. Botaram um monte de gatilho, um monte de alíquota, um monte de coisa. Complicou ainda mais os tributos. E pior, aumentou de forma absurda a carga tributária, particularmente para a área de serviços. Você aí que trabalha como PJ, se você está no simples, se você está no MEI, beleza, menos mal. Não vai pegar tanto para o pessoal que está no MEI, no simples e coisa e tal, porque mantém aquelas alíquotas menores. Mas, se você tem uma empresa um pouco maior do que isso, se você é PJ e ganha um pouco mais, meu amigo, já vai se ferrar com a primeira parte da proposta. Agora, o ISS, que era o Imposto Sobre Serviço, que era entre 2% e 5%, agora vai para alíquota cheia, 25%, né? É uma alíquota enorme. E não é só isso, porque se passar as duas coisas, passar a reforma que já passou no Congresso, falta passar no Senado ainda, no Senado não passou não. Pode ter alteração ali. Mas se passar isso no Congresso também, essa outra questão que eu quero fazer aqui, que é a tributação de dividendos, aí lembra, você vai pagar 25% de imposto já de cara, no início do que se receber, que é o imposto da empresa, e depois você vai ter que pagar ainda mais o imposto aqui, por quê? Porque agora tem imposto sobre dividendos, então você não pode mais tirar dinheiro da empresa sem pagar imposto, você tem que pagar o imposto sobre dividendos também, sobre antecipação de recebíveis. Então, a coisa pode ficar muito pior, pode ser que se torne inviável PJ para pessoas que ganham um salário mais alto aqui no Brasil, mas, por outro lado, também eles querem aumentar o imposto de renda. Não é uma maravilha, o cara quer roubar você mesmo. A alternativa vai ser abrir empresa no exterior, vai ser a alternativa para todo mundo criar empresa no exterior e receber por empresa no exterior para não ter que pagar imposto aqui no Brasil. Enfim, está aqui, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo não vai esperar a conclusão da tramitação da reforma tributária sobre o consumo, não é só sobre o consumo, essa reforma também incluiu IPVA, IPTU, imposto sobre herança e mais um monte de penduricalho para enviar a segunda fase da mudança. Ele disse em entrevista ao podcast aqui que essa segunda fase agora o orçamento vai ter que caminhar também nisso daí, junto com o orçamento, essa outra fase, por quê? Lembra, essa reforma que foi aprovada agora, ela começa a ser implementada em 2027. Então, ela não resolve o problema do governo Lula para o ano que vem. Ela já ajuda, tá? Já ajuda por quê? Porque no orçamento do governo tem um negócio o seguinte, se você sabe que vai ganhar mais dinheiro lá na frente, você fica autorizado a pegar mais dinheiro emprestado agora porque você tem dinheiro lá na frente para poder compensar isso. Então, já ajuda alguma coisa essa reforma que foi aprovada. Mas o Haddad quer mais, o Lula quer gastar muito dinheiro, ele não quer gastar pouco dinheiro, não. Ele quer torrar a tua grana completamente. Então, o que ele quer fazer? Ele quer aprovar essa outra reforma que ela pode andar mais rápido, né? É uma reforma que não implica simplificação de nada. É curioso isso, né? A reforma que tem simplificação vai ter que ser lá em 2027, vai ter que ter um calendário para ir diminuindo e coisa e tal. A outra que vai ser só criação de imposto mesmo. Essa outra aqui, eles nem estão dizendo que é para simplificar nada, né? Já estão começando dizendo que vai ser complicado. E é aquilo, mas o raciocínio aplica do mesmo jeito. No que eles dizem, não, essa reforma aqui é para pegar dinheiro da galera mesmo, esfolar o couro dessa cambada de gado que votou no Lula. Não, votou no Lula, botou o jabuti no alto da árvore, tem que ser esfolado mesmo. Então, agora vem imposto aí, ó, para escrachar a galera. Infelizmente, quem não votou no Lula também vai acabar tendo que pagar esse imposto, né? Mas, enfim, o que eles vão fazer aqui? Eles vão botar alíquotas maiores no imposto de renda. Então, hoje o imposto de renda no Brasil, ele... Você já começa a pagar com dois salários mínimos. Um salário mínimo e meio já, já está pagando já. Eu acho que agora eles mudaram só para ficar com dois salários, né? Mas, enfim, com dois salários você já começa a pagar imposto de renda. E as alíquotas sobem rapidamente. Em pouco tempo você está pagando alíquota máxima de 27,5. Mas aí, acima desse valor, você tem um universo enorme ali para cima que todo mundo paga 27,5. E qual que é a ideia deles? Botar alíquotas maiores nisso daí. Então, vai ser alíquotas maiores supostamente para tributar o pessoal mais rico, né? A gente sabe como é que funciona isso. Na verdade, não funciona isso. No final das contas, quem tem dinheiro, quem ganha bem, foge de impostos. Então, acaba não pagando. Mas a justificativa deles é a gente vai botar alíquotas para o pessoal mais rico para poder diminuir o imposto do pobre. O que acaba acontecendo? Não diminui nada o imposto do pobre. E bota as alíquotas mais altas, que são totalmente ineficientes. Continua todo mundo pagando coisa pra caramba no final das contas. Mas eles conseguem assustar algumas pessoas. Algumas pessoas vão tentar abrir mecanismos para pagar menos impostos e coisa e tal. Vão tentar fugir do país. Enfim, só piora a situação. Não tem nada de melhor nisso daí no final das contas, né? Bom, e outra coisa também, tributação de dividendos. Dividendos é quando você faz algum saque do dinheiro da empresa lá. Então, a empresa tem lá um lucro. Você pode sacar esse lucro. Hoje em dia, você não paga imposto sobre isso. Por que isso? Porque você já pagou o imposto quando a empresa recebeu esse dinheiro. Já tem o imposto lá sobre o que você faturou, né? Então, você pode sacar isso como antecipação de recebíveis e pronto. E fica por isso mesmo. Quando o Paulo Guedes propôs esse imposto sobre dividendos, seria apenas para valores muito altos de dividendos. Então, a pessoa tinha que ganhar 20 mil reais por mês para começar a ter que pagar o imposto sobre dividendos, né? De qualquer forma, já é ruim. Porque é aquilo que eu falo para vocês. Qual é o truque que esse pessoal usa também, né? Eles botam esses valores, botam o valor fixo ali na tabela. Por que eles botam o valor fixo? Porque eles sabem que com o passar do tempo, a inflação vai comendo. Então, 20 mil reais hoje em dia por mês é um bom salário, né? Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, já vai ser de salário de classe média. Daqui a 50 anos, já é salário de pobre. E aí, ou seja, o limite ficou ali. E agora o imposto pega todo mundo nessa faixa. Então, esse é outro truque que eles usam muito em imposto. É por isso que a tabela do imposto de renda nunca é corrigida, porque eles botam o valor fixo e vão arrecadando cada vez mais com a inflação. O governo causa a inflação e acaba arrecadando mais dinheiro com a própria inflação que ele causou, duplamente sacaneando a população, né? Enfim, mas não é só imposto sobre dividendos e aumentar imposto de renda, não, tá? Também eles querem fazer aqui, o Lula está falando aqui, que o Congresso trabalha para aprovar imposto sobre renda e sobre patrimônio. Imposto sobre patrimônio é uma coisa complicada, tá? Você já paga imposto hoje sobre a valorização do seu patrimônio. Então, você comprou um apartamento tal por 10 reais, vendeu por 20 reais, você já paga um imposto ali em cima dessa diferença no que você lucrou com o seu patrimônio. Mas o medo é fazerem leis como as que tem na Califórnia e em outros lugares lá dos Estados Unidos, que estão assustando os ricos, tudo tá todo mundo fugindo de lá, justamente porque você tem um patrimônio de não sei quantos mil dólares, você tem que bancar todo mês, todo ano, você tem que pagar um valor, um percentual dessa grana sua para o governo em termos de imposto. Imposto sobre o patrimônio mesmo, não é sobre o que você ganhou ou perdeu com o patrimônio, não. É sobre o patrimônio em si. Isso é um absurdo porque, na verdade, é um confisco do governo, no final das contas, absolutamente sem sentido, não ajuda em nada, porque, de novo, poucas pessoas acabam pagando, o pessoal que é rico sempre consegue pegar esse dinheiro e jogar para o outro lado, botar a empresa no exterior, criar trust, criar fundo, não sei o que lá. Só quem se ferra é o pobre e o pessoal classe média, que por um acaso se vê atingido por isso. O cara tem, sei lá, uma fazenda, aí não tem como fazer um esquema desse, acaba se ferrando, né? Enfim, é isso daí. Pode esperar, vem ter reforma ainda pior do que essa que passou. A única esperança é que, nesse caso aqui, isso começa a afetar os próprios deputados, né? Vocês sabem, os deputados hoje em dia, a maior parte deles ganha bem, então já paga a alíquota máxima de 27,5% do imposto de renda. Então, aumentar, criar uma nova alíquota de 40%, adivinha? Vai atingir eles diretamente no bolso, né? Eles vão topar essa brincadeira? No passado tiveram bastante dificuldade de topar essa brincadeira. Vamos ver como é que vai ser dessa vez. Vai depender de quanto que o Lula der de dinheiro, ou de repente bota uma exclusão lá, deputado não paga imposto, afinal eles são servidores do povo, né? Não precisam pagar imposto, como assim? Que absurdo. Pois é, né? Não duvida não, hein? Ih, cara, não devia ter dado essa ideia. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa reforma aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.